Ó Senhora Aparecida, Rainha da minha fé A força de quem é forte e o escudo de quem não é Põe a sua mão sagrada sobre a cabeça da gente Consolo dos sofrimentos, proteção dos inocentes Profrido e da ignorância que neste mundo existe Miséria, violência e fome, nossa verdade mais triste Ó Senhora Aparecida Nossa Senhora Aparecida És a luz do meu caminho e direção da minha vida Ó Senhora Aparecida Olha pras nossas crianças Nosso futuro inocente Precisa de esperança Desenquecer da vida com graça e sabedoria O sonho de menino e aguardar um novo dia Não existe amanhã Se hoje o amor de amor Estamos de coração Em Suas mãos vivem, Senhor Ó Senhora Aparecida Nossa Senhora Aparecida És a luz do meu caminho e direção da minha vida Ó Senhora Aparecida Ó Senhora Aparecida É viver fazendo bem É viver fazendo bem Não permita que o homem possa se afastar de Deus Muita mãe Aparecida Muita mãe Aparecida Dos humildes filhos seus Ó Senhora Aparecida Nossa Senhora Aparecida És a luz do meu caminho e direção da minha vida Ó Senhora Aparecida Que tá tão perto do Pai Me responda por favor Pra onde eu te mudo vai Mostra a mágica da vida Minha força do perdão E o que devemos fazer Pra ganhar a salvação Porque eu não sei rezar Foi que eu fiz essa atenção Ó Mãe, aceite meu canto Como minha oração Ó Senhora Aparecida Nossa Senhora Aparecida És a luz do meu caminho e direção da minha vida Valeu galera Valeu meus amigos Falcão e Vardel Essa é a nossa singela homenagem ao dia de Nossa Senhora Aparecida E se inscrevam no meu canal do Youtube, Instagram, Facebook Agora até TikTok Gustavo Néus Acordeão E se inscrevam também no canal dos meus grandes amigos Falcão e Vardel Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Vamos lá.